Conexão, as notícias que rolam por aqui. Você já sabe que nossa instituição está integrada à plataforma Google for Education? A grande novidade agora é que todos os nossos alunos têm acesso a um e-mail institucional. Para habilitar é muito simples, basta acessar gmail.com e entrar na conta com seu primeiro nome, por exemplo, João Henrique Souza Santos terá o e-mail joao.santos.unisantana.edu.br. A senha temporária é google.2019, mas você precisa alterar após o primeiro acesso. Além de interagir com o professor, você tem espaço de armazenamento ilimitado na nuvem. Boa, né? Então, fique esperto porque essa é a principal forma de receber os conteúdos e orientações das aulas. Corra para habilitar o seu e-mail institucional. Pode ser direto do seu celular ou de qualquer computador. Aqui no pátio principal, nós temos uma ilha com vários PCs que você pode utilizar para isso. Se você tiver dúvidas, mande um e-mail para o suporte.unisantana.edu.br. É o Unisantana mais perto de você.